E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais uma atualização da semana Mas antes eu vou falar porque que não teve vídeo semana passada, beleza? Eu tava doente, tava bem mal mesmo, tava passando mal, vomitando, febre e etc Então semana passada eu fiquei de molho, por isso que não teve condições de eu produzir vídeo e postar pra vocês, beleza? Então me desculpe aí, mas já tô me recuperando, já tá voltando normal o canal, beleza? Eu comentei isso lá no grupo e na página do Facebook, então se você não ficou sabendo, eu recomendo que você curta a nossa página e entre no nosso grupo, beleza? Pra você saber as novidades do canal, se acontecer algum imprevisto assim, eu aviso por lá que é mais fácil, beleza? Recado dado, vamos agora partir pra atualização, mini atualização hein galera, vou falar sobre três tópicos aqui que vale a pena Vamos lá, Calchat, vamos vir aqui rapidinho Vamos lá, Calchat foi endomizado mais uma vez e tá vindo esse aliado que é o macaquinho aqui, beleza? Ele, o que que ele dá André? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, o macaquinho Já mostrei ele em vários vídeos né, deixa eu só colocar ele aqui, prontinho O macaquinho que faz a dança do Crash, deixa eu afastar ele aqui ó Vou colocar pra dançar de novo Ó lá, a dança do Crash Só no ginga do garoto ó, olha que coisinha sexy Então esse aliado, ele dá 50 de Magic Find, beleza? Esse atributo, ele melhora o seu drop de item raro, beleza? Item Shadow e etc Vamos sair aqui, prontinho E vamos lá pro próximo, é o Pesca Essa semana você vai pegar peixe mais rápido, beleza? Tá o dobro da velocidade pra você pescar Então aproveita que hoje é quarta-feira, você já vai lá e vai pescar mais rápido ainda Vai dar um bônus ali Eu espero que junte com o bônus do dia né, mas eu acho que vai juntar sim Então você vai lá e aproveita pra pescar bastante Vou mostrar pra vocês o barco que você pode pegar Eu já peguei os 15 mil peixes, sim, eu consegui pegar E eu falo pra vocês, é um saco Vamos colocar aqui ó, apertar G Você pega na penúltima medalha Esse barquinho feio, por sinal Feio pra caramba E mais feio ainda é a asa Vou mostrar pra vocês ó Quando você chega no 15 mil peixes, você pega essas aqui ó Essas asas aqui né Ó, olha que coisinha feia É umas algas que saem uns peixinhos Sério Você se mata pra pegar E é isso aqui Olha a recompensa linda que você ganha Olha que delícia Vou mostrar pra vocês aqui ó Vem aqui Badges Opa, errou Aí Prontinho ó Aqui você vai pegar a asa E aqui você pega o barquinho, beleza? Aqui você pega a vara E umas frescurinhas Nada de mais Então ó É Você vai ter que perder um bom tempo pescando Cara, porque eu fiquei várias semanas pescando Em pouquinho em pouquinho Em toda quarta-feira Eu recomendo você fazer isso daqui ó Dar uma dica super valiosa pra vocês Aperta Ask Vai em Settings Vai em Vídeo E tira aqui, tá vendo o Full Screen? Tira do Full Screen Coloca aqui ó Nessa primeira opção E regula o tamanho da sua tela Vai ter como você diminuir e aumentar Cuidado não bugar Tem gente que não sabe fazer isso Dá uma bugada Fica tudo pequenininho Por que não sabe voltar Mas não tem segredo Você aperta aqui Regula a tela Deixa ali um quadradinho Canto assim ó Tá vendo ali ó Neon City Tá vendo ali ó É um pouquinho maior que aquele quadrado ali E abre um sei lá Um vídeo no Youtube E fica vendo Aí você deixa o vídeo aqui no canto Esquerdo E o jogo rodando no canto direito Aí você só fica ali ó Apertando um F E fica vendo o vídeo E só fica ali ó Apertando um F Na hora que eu fui pescar Aperta F de novo E assim vai Foi assim que eu fui Pegando os 15k de peixe Porque se você ficar esperando no jogo Toda hora que o peixe Fisgar E você ficar prestando atenção E apertando 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 Vai parecer que é o dobro do tempo Que você tá pescando Vai ser muito chato Então coloca um vídeo Um filme Ou o que for ali rolando E fica só ali ó Deixa o som do jogo alto Fica num lugar isolado Pra ninguém fazer barulho Do seu lado Aí toda hora que você escutar A bora da vara Que fisgou Só aperta F Pega e joga de novo a vara E fica assim Fica lá vendo o vídeo E jogando Pescando ali Beleza Então é Um jeito Uma dica que eu usei Que eu recomendo pra vocês Porque se vocês forem Na raça Que fica aqui no Trove Aqui ó Jogando a vara E oita Apertei V E vocês vão desistir Daqui a pouco Porque não compensa Desse jeito não Faz esse método Que eu ensinei aí Que é bem melhor Vamos apertar aqui Vamos na loja Vamos falar dos flascos Aqui ó Vamos lá As poções E o emblemas Estão 50% Mais barato Durante essa semana Mas lembrando Que é só por crédito Beleza Então se você For rico E quiser comprar as poções Eu recomendo você Comprar agora É Eu comprei Por cubits Eu acho que vale mais a pena Então ó Já tenho todos Não dá nem pra mostrar O preço que tá aqui pra vocês Então durante essa semana Você vai pegar Peixe mais rápido E vai comprar a poção Por créditos Lembrando Pela metade do preço Beleza Então galera É isso que eu queria falar Pra vocês Já dei o recado Por que que eu não É Não gravei vídeo Semana passada A atualização foi bem pequenininha O resto é tudo Correção de bug E é uns bug Meio besta Que eu Sinceramente Não Não acho Que vale a pena falar Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like E seus comentários favoritos E se possível Compartilhar o vídeo Beleza Então vou ficando por aqui Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like E comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento E divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima